Vamos passar ao painel O Rotary Abre Oportunidades, o lema deste ano rotário que nos acompanhou desde julho de 2020 até agora. Chamo para este painel o Governador do Distrito 1970 de Rotary International, o companheiro Sérgio Almeida, que nos vai falar sobre as oportunidades em Rotary. Podem aplaudir. A 3ª e 8ª Conferência Distrital, o talento e as competências do futuro. Bom, temos que ser rápidos porque no digital hoje tudo anda a uma velocidade incrível. Muito bom dia a todos, uma vez mais. Disseram-me que eu tenho 45 minutos, é assim, companheiro Hugo. O Hugo ainda vai ter um ataque, coitado, com tanta ansiedade, mas graças a esta fantástica equipa as coisas estão a acontecer muito bem. Bom, eu vou no fundo centrar-me naquilo que tivemos aqui durante esta parte de manhã, deixar aqui algumas notas, porque temos também a oportunidade de estar juntos durante a tarde. e este é, como disse aqui, e como foi dito pelo companheiro Nuno, não é o ano do Governador Sérgio, é o nosso ano, porque só juntos é que conseguimos chegar onde pretendemos. E também reforçar aquilo que foi dito no início da conferência. Não é por nós que o fazemos. É por aqueles que precisam de nós. E isso é uma força inabalável. É uma convicção indestrutível. E é uma motivação intrínseca ao rotário. Porque é aí que vamos buscar a nossa energia, a nossa motivação para seguir em frente. É nas pessoas que precisam de nós que eu percebi nas visitas que fiz, duplamente aos clubes, digital, na primeira fase e pessoalmente, fisicamente, nesta segunda fase. Ainda consegui no início do ano rotário estar convosco, mas depois a pandemia obrigou-nos a isso mesmo. E sempre senti, de uma forma geral, este carinho que existia quando as autarquias ou os parceiros me recebiam. Senti que era um carinho, não pelo Sérgio Almeida, que não conheciam naturalmente, o Governador também não diz muito, na prática, às vezes, a quem está fora do movimento, mas era um carinho muito especial a vocês, companheiros e aos clubes. E não era um carinho especial porque nós conversávamos, ou porque nos reuníamos, ou porque estávamos juntos. Era um carinho especial porque os clubes e os companheiros do distrito são pessoas da ação. Eu tenho dito isto, enfim, não é por uma narrativa. É porque realmente temos que lembrar que companheirismo significa ação. Às vezes transformamos o companheirismo em convívio, uma forma muito latina e que faz falta, como é óbvio. Mas é preciso que este convívio entre nós tenha consequências positivas para o mundo. É importante que este convívio entre nós traga ação e resultados para o mundo. É importante que este convívio entre nós traga resultados para aqueles que precisam de nós. Não basta dizer dar de si antes de pensar em si. É preciso dar de si antes de pensar em si. E dar significa ação. People of action. E não somos people of reflection, talking, thinking. Também gostamos, mas claramente somos virados para a ação. Vou deixar aqui notas sobre a ação que aconteceu e também um pouco focando o que foi dito aqui de manhã. A importância que hoje tem a marca, a imagem pública, a comunicação, a nossa revista oficial, chegar à comunidade. E essa foi sempre também uma ideia e um alinhamento. Onde eu pedi à companheira Cláudia, à sua comissão, que centrasse as objetivas na ação, nos projetos, nos companheiros e não no governador. Eu não queria fotografias do governador do lado esquerdo, do lado direito, de cima, de baixo. Embora eu compreenda que é importante nós estarmos presentes, mas hoje, fruto até da pandemia, nós tínhamos que chegar mais forte, com mais força à sociedade. E com isso tentamos, e acho que conseguimos, dar aqui também essa viragem, digamos assim, na forma como estamos a comunicar. Volto a dizer, tudo isto é uma continuidade e uma ação, mas a pandemia fez-nos efetivamente mudar algumas questões na nossa vida e acelerar outras mudanças a nível do rótere. E, portanto, o que foi dito aqui pela companheira Cláudia é fundamental. Hoje estamos juntos também pelo digital. Não substitui aquilo que é a presença, não substitui aquilo que é o convívio. Estamos fisicamente uns com os outros, mas a verdade é que veio para ficar. Depois de dar aqui uma nota também importante àquilo que foi a Academia Paul Herries, o painel, aliás, que nos trouxe a liderança e as competências. A ideia de criarmos uma academia que é um veículo para quem está dentro poder crescer. Eu lembro que apenas 4%, 4% de rotaractistas em todo o mundo seguem para a rótere. E isto faz-nos pensar. Faz-nos pensar, fazendo aqui um paralelismo, como pais, se nós não damos atenção aos nossos filhos, ou acharmos que estamos a dar atenção à nossa maneira, e depois percebemos que na primeira oportunidade eles querem sair de casa e não querem voltar. Não nos podemos apontar a mão, ou o dedo, aliás, e dizer que eles não querem estar connosco. Eles não sabem. No meu tempo é que era. Deveremos valorizar a tradição, a ética, os valores. Deveremos acarinhar quem já cá estava antes de nós. Aqueles que já lutaram por aquilo que estamos a fazer hoje, que não é novidade, é 38ª Conferência do Distrito. E companheiros, às vezes é aquela coisa que se ouve nos debates. Se tu não és dos azuis, também não és dos vermelhos, nem dos verdes, não és da esquerda, és da direita, não és de cima, és de baixo. Parece que temos que estar num dos opostos, num dos lados. Como se não fosse possível acarinhar quem está e, ao mesmo tempo, abrir a porta a quem quer entrar. Como se crescermos, termos novos clubes, recebermos Rotaract, trazermos Interact, nos tirasse algo. Não é por nós abrirmos o coração aos outros que deixámos de amar quem já está connosco. Não é por nós abrirmos oportunidades que vamos fechar outras oportunidades. Não é por nós olharmos para o futuro que deixámos de respeitar o passado. Não é por nós vivermos o presente que esquecemos quem somos. Eu tenho memória. Conto sempre esta história. O jantares de Natal, em casa, do meu avô e avó António e Maria, tinham uma dificuldade logística, porque a mesa onde a família deveria caber, na cozinha, não dava para todos. Então tínhamos que dividir. Depois tínhamos a mesa da sala, que era uma mesa onde ficavam os mais velhos. O meu avô tinha 12 irmãos, tios e tias-avós. Claro que, entretanto, nesta altura, já muitos deles falecidos. Mas nessa altura havia aquelas questões que eram os mais novos na cozinha, as quatro filhas, os géneros, os netos e tal, e os mais velhos na sala. As minhas tias, a minha madrinha, os meus avós. E sabem onde é que o Sérgio Almeida queria estar? Era na mesa dos meus avós e das minhas tias-avós. Porque eu adorava a ouvi-los, aprender com eles. Aquelas histórias do meu bisavô, que era regedor. Estão a ver? Para mim era o cowboy lá da arouca. Porque explicavam que ele tinha um cavalo e tal. E isso, companheiros, vive em cada um de nós. Vive dentro de nós. É por isso que tenho falado em tolerância. Porque não é por nós não pensarmos da mesma forma que nos devemos maltratar, atacar, diferenciar nesse sentido. É bom que a gente tenha pensamentos diferentes. É bom que tenhamos visões diferentes. Rotary é esta evolução. mas também é bom e é importante e é mesmo e muito importante não esquecer que estão pessoas a morrer hoje à nossa volta. Que a luta não é nesta sala. Que a luta não está cá dentro. Está lá fora. Por isso, sempre que alguém me ligava com uma dúvida e me dizia estou aqui para ajudar a Rotary, eu acho que isso é ser, efetivamente, o que alguém que ajudou a fundar o movimento que é Paul Harris nos trouxe. Discordarmos da ideia, mas apoiarmos as pessoas. Ideias são ideias e podem-se questionar, mas as pessoas que estão cá dentro naturalmente são pessoas de valor. Por isso, deixo-me ficar como resumo aquilo que foi a evolução que o quadro social nos trouxe, as questões do painel debatidas aqui sobre ética, sobre valores, sobre esta ligação intrínseca àquilo que nos move. Realmente não chega ao talento nem às competências. Se não existir uma base sólida de valores diria que não se chegará ou não serve para muito. Mas como não questiono valores, como não venho aqui dar banhos de ética nem explicar o que é ética ou explicar tudo isso, não é esse o nosso objetivo. A grande missão hoje é pensarmos um pouco no futuro sem nunca perder o passado e aquilo que nos trouxe até aqui. sabendo e estando certos, estando convictos que a fórmula que nos trouxe até aqui não será a mesma que nos vai fazer avançar em direção ao futuro. Muito obrigado e dentro em breve estaremos juntos. Aplausos 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 Aplausos